Música Fala aí galera, voltamos? Vamos lá parte chata olha só bom, aqui a gente vai ter que vai vir os machinhos de moto e a gente vai ter que atirar neles a nossa arma é infinita mas ela super aquece então vamos tomar cuidado acabo de voltar não deixe os machinhos se aproximarem se eles chegarem perto, vocês metem bala and this is a dog e esse galera e esse mundo vai vir a que você most of the dog's people have been infected by paratites known as not to clout and the dog's refers to the infected and the genie e aí ah, não, como é que eles estão fazendo do o Thoroforos e aí e aí e aí looks like the only way we're getting answers is from her Cuidem ali a barrinha para a arma não aquecer muito. Aperte os comandos. Tirei no carro, no caminhão. Ah, saco. O rapaz aqui é muito chato. Meu Deus. O rapaz aqui é muito chato. Lá não eram os comandos que aparecem na tela, por favor. O melhor do que a gente se vê é chato. O que é que a gente tem a ser chato? Aperte a sua posição até chegar. Aperte a sua posição. Aperte a sua posição. O nosso amigo está preocupado com a pintura do carro Olha só galera, vocês atirem aqui no barril Tira aí Lula Beleza Adiós Caralho 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 Aqueceu Inferno Caralho Então é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui Feliz Páscoa a todos Feliz Páscoa a todos Esse vídeo que vai ser curtinho Porque o Guzang Vai viajar, daí vai Ter que sair meio logo Mas então é isso aí galera, até o próximo vídeo Com o Metafolim galera Falou e tchau tchau Até o próximo, um abraço